E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer um vídeo rápido para responder perguntas aí dos nossos amigos inscritos sobre a BMS Smart E a pergunta do amigo inscrito foi, Tarcísio, a BMS Smart, ela como tem aí a função de você entrar pelo aplicativo e setar os valores de corrente, de recarga e corrente aí de saída do banco de baterias Ela faz o controle desse fluxo de entrada e de saída, podendo substituir aí o meu controlador de carga pela BMS controlando esse fluxo? É isso que nós vamos te responder ali no quadro, todas essas dúvidas aí que ficaram dos nossos amigos inscritos fazendo comparativa aí dessa BMS Smart Com a comum e respondendo essa pergunta sobre o possível controle do fluxo de corrente Mas antes eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, olha ele Pra que o sininho, Tarcísio? Pra quando o vídeo subir, você receber a notificação lá no celular O canal Tarcísio mandou um vídeo e você dizer, vou chegar rápido, vou garantir meu salve pra sair lá no finalzinho do vídeo no salve com a galera E aí, gostando das galerias de vídeo-aulas sobre montagem, manutenção, do off-grid, aulas e tudo mais Você taca o like, taca, 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 taca o like Não esquece de conferir as playlists Nós temos aí playlists por tema Inversores, associação de placa, off-grid dos amigos Que mostra os sistemas aí dos amigos e muito mais Querendo ajudar o canal? Vai ali e clica em membro Se torna um membro, participa aí dos sorteios Muito mais Também não esquece de sempre conferir aí na descrição do vídeo Deixamos aí toda a lista pra montagem de off-grid atualizada Sempre estamos colocando aí os links promocionais na descrição do vídeo e atualizando Porque sempre tem um inversor stop no Brasil, uma coisa A gente vai lá, dá uma atualizada E também avisa sempre aqui no canal Agora, vamos à vinheta e à explicação para os amigos Vamos lá, amigos, responder a pergunta de vocês E ao mesmo tempo, dar uma aula aqui do esquema elétrico da ligação Das BMS para os amigos que têm dúvidas sobre essa ligação Então, esquematizado é muito melhor Vamos lá Imagina aqui, essa é uma BMS Smart Mas nós vamos mostrar o cenário como se ela fosse Smart E como se ela fosse comum Primeiro esqueminha de ligação Nossas plaquinhas aí, alimentando o controlador de carga Controlador de carga Tem gente que usa o barramento Tem gente que liga direto o controlador de carga aí na bateria Vinha aí nas baterias E da bateria para o inversor Ou, utilizando o barramento aí Também já liga no inversor E depois desce para o banco de baterias Na ligação aí das baterias de lítio LivePool 4 A gente usa aí a BMS Que vai fazer aí a proteção das células de lítio E como é essa ligação? Veja, o positivo aí do controlador de carga Vem para o barramento E passa direto aqui Até chegar no positivo do banco de baterias aí LivePool 4 Já o negativo Veja, do controlador chegou aqui no barramento Barramento ligado aqui no inversor Ou com barramento ou sem barramento Mas o negativo aí ele direto no inversor E antes de ir para o terminal negativo do banco de baterias Ele vai entrar aqui, geralmente No P- da BMS E aí o B- que é a saída da BMS Saída e também entrada Ela vai aqui no terminal negativo do banco de baterias LivePool 4 Se essa BMS fosse comum Como é que funcionaria? Imagina que você tem aí um banco de LivePool 4 De 50 amperes Coloquei aqui, 50 amperes E essa é uma BMS comum Você comprou lá, 50 amperes Quando você for comprar O que é que você tem que observar? O data sheet da bateria Que diz o que? Geralmente uma célula dessa Ela diz que você pode utilizar aí Uma descarga em até um C Que é toda a carga da bateria Bateria de 50 amperes Ou seja, um C Nela seria os próprios 50 amperes Ele diz que Eu poderia chegar a usar ela Descarregar em um C 50 amperes em uma hora É recomendável? Não, mas ela pode entregar Ela tem essa capacidade de entregar 50 amperes aí Durante uma hora Então a BMS Ela não vai entrar no modo de proteção Se ela estiver enviando Descarregando Em até 50 amperes Que é a programação dela Já veio de fábrica E essa BMS aqui Ela diz que Para recarga Para a corrente que está entrando aí No banco de baterias através dela Ela vai considerar normal Uma recarga em até meio C Como ela é de 50 amperes Ela vem lá dizendo que A recarga em até 25 amperes Ela vai considerar normal Que não tem nenhum problema Nessa corrente Passando por ela Nesse fluxo E aí nós teríamos aí Algumas outras características Dessa BMS Como A corrente de pico Ela informa lá Que é uma corrente instantânea Durante alguns milissegundos Poderia ultrapassar Esse 50 Porque tem os picos E ela não ficaria desligando Quando tivesse esse pico Onde é que você vai encontrar Essa informação? No anúncio da BMS Quando você for comprar Ela vai dizer Corrente normal de saída Corrente normal de recarga E corrente instantânea Ou de pico Tudo isso vai na BMS comum Comprou de 50 Você vai estar vinculado A esses valores Na BMS Smart Você pode comprar uma maior De 200 amperes Por exemplo Como essa aqui Porém Se eu tiver um banco menor Eu posso setar esses valores Dizer não Hoje eu estou com um banco De 100 amperes Eu vou programar aqui Que eu vou Posso descarregar Até 100 amperes E ela vai considerar Essa saída Essa descarga De 100 amperes Normal E não vai Interromper o fluxo Aqui Não vai cortar O fluxo de corrente E posso dizer Que quando ela estiver Carregando Aí por um exemplo Eu posso botar Meio C 50 amperes Mas eu posso botar Como ela é programável Eu posso dizer Que será normal Esse fluxo Até 30 amperes Então Até 30 amperes Ela não vai cortar Ela não vai deixar De passar essa corrente De um lado Para o outro Para o banco Ela vai fazer Esse controle de fluxo Você dizer Não Eu só quero que ela Ela saia 20 E só entre Não Ela não vai fazer O controle do fluxo Ela vai colocar Gatilhos Gatilhos Onde Se sair Mais do que eu programei Ela vai desligar Ela vai interromper Esse fluxo Tanto na programação Da entrada Como de saída Ela simplesmente Vai interromper O fluxo Ela não vai funcionar Que nem um controlador De carga Não vai substituir O controlador De carga E não vai fazer Esse controle aí Não Eu só quero que saia 20 amperes Eu só quero que Entre 30 Ela vai Você vai ativar Os gatilhos Onde ela vai entrar Em proteção Ou não O componente Que faz isso Nessas BMS Geralmente É um semicondutor Um mosfete Ela é como se fosse Um interruptor Um relé Só que o relé É lento E o mosfete É um semicondutor Ultra rápido E você vai encontrar Aqui Quanto maior a corrente Você vai encontrar Uma grande quantidade De mosfetes Aqui Tudo coladinho Aqui no dissipador De calor Que ele vai funcionar Como se fosse Um contato Interruptor Um relé Super rápido Porque como ele É um semicondutor A comutação dele É ultra rápida Então Ele vai simplesmente Fazer esse controle Aí Tá passando A corrente Do dreno É uma explicação Eletrônica Vai ser bem ligeiro Aqui Para quem conhece Esse componente Vai ter um fluxo De corrente Do dreno Para o source Dependendo aí Da tensão Que entre no gate Aqui na entrada Desse mosfete E quem vai fazer Esse controle O software E o circuito Eletrônica Que é auxiliar Que de acordo Com os parâmetros Que você coloca Ele vai alimentar Esse mosfete Permitindo Que a corrente Fá de um lado Para o outro Ou não Isso é como funciona Aí A BMS Só que como ela é smart Você pode setar Alguns parâmetros Não controlar Esse fluxo Mas ativar Os gatilhos Que ela vai cortar Quando atingir Determinada corrente Saindo Ou determinada corrente Entrando Você programou Para que ela Na saída A corrente de trabalho Dela Seja 50 Quando ela passou Ali 55 Durante um determinado Tempo de segundos Ela vai interromper Ela disse Opa Passou aqui dos parâmetros Vou interromper Ou estou fazendo aí A recarga Programei que ela A recarga normal Seria até 25 amperes Você jogou muita corrente O banco está descarregado Passou 30 30, 40 Subiu Na hora que subiu Mais do que o que você setou Ela vai interromper Porque ela vai considerar Que foi além do que estava programado E como é que você vai fazer Esse controle Aí você vai ter que fazer O cálculo do seu banco De baterias Se eu tenho um banco Que só pode recarregar Até meio C Tipo 50 amperes Então eu vou dar um Fazer o cálculo Com que Minhas placas E meu controlador Não mandem mais Do que esses 50 amperes De recarga Para o banco Live PO4 Aí você vai ter que Calcular Se você estiver usando Um controlador comum E um inversor comum Calcular A sua corrente Que está sendo consumida E o que sobra Para recarga Para ficar sempre dentro Da margem da sua BMS Pois senão Seu sistema vai estar Desconectando Quem é que faz Um controle Aí De corrente Hoje Poucos controladores De carga Você tem a opção De setar aí A corrente Mesmo recebendo aí Por exemplo Uma potência determinada Que ele conseguiria Enviar para o banco 80 Porém você vai lá E diga Não só quero que E mande 60 Se for um controlador Que faz isso Que são poucos Teria um problema Porque você estaria Perdendo Limitando Essa corrente E aí Como você limitou Você tanto limitou Na carga Quanto limitou No que o inversor Poderia estar puxando Dele Porém quem faz isso Com excelência Aí tem que dar O bônus Ao inversor híbrido O inversor híbrido Ele consegue Você coloca Determinada potência Em placas nele Por um exemplo 1000 watts Gerando É só um exemplo Gerando 50 amperes Eu consigo No híbrido Limitar Somente A corrente Que vai para O banco De baterias Se eu disser Meu banco Só vai recarregar 30 amperes Por hora Eu consigo No híbrido Limitar A corrente Que vai para o banco De baterias Em 30 amperes Por hora Porém Como minhas placas Estão mandando aí O 50 Eu consigo Utilizar Todo o 50 Porque ela vai Puxar Diretamente Para a carga Que é o próprio inversor O híbrido Já é o controlador O inversor Vai puxar Esse 50 Vai gerenciar Quando puder Mandar só os 30 Quando não puder Ele vai utilizar Toda essa potência Das placas Isso o híbrido Faz com excelência E poucos controladores Fazem essa função De você poder Controlar a corrente A corrente ainda Com a desvantagem Que se você limitou No controlador Vai limitar No inversor também Se você limitar Aqui a 30 amperes Ela tendo disponível 50 Ela só vai mandar 30 aqui para o barramento Que vai dividir Tanto para o banco Quanto para o inversor Beleza? Deu para entender Que não dá Para substituir A BMS Smart Substituir Um controlador De carga Pela BMS Porque ela Não vai fazer Esse controle Da corrente Ela vai utilizar Os parâmetros Para ativar Ou não A corrente Indo do terminal P para B- E aí Você vai ter Controles Gatilhos Para sair E para entrar E o que vai ocorrer Se passar desses parâmetros Durante um determinado tempo Ela vai interromper O MOSFET Vai deixar de conduzir De um lado para o outro Fazendo o sistema Desligar Para proteção De suas células Chegou, 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 chegou O momento especial É de salve Com a galera Com o meu salve Os seis primeiros Às vezes mais Que chegaram no vídeo anterior Cidade e Estado Pode mandar seu recado Para a namorada Para a mulher Para o amigo Para os filhinhos Tudo mais aqui Só deixar seu recado Vamos ver aí Quem foi o seis primeiros Que deixaram Aí o pedido de salve No vídeo anterior Nosso amigo aí José Lemos De governador Valadares Minas Gerais Parciso Quero meu salve Salve garantido Um grande abraço aí Para você amigo José Lemos Tem mais nosso amigo Sérgio Ladei Lá temos Rondônia Também chegando aí A segunda tarde Para o amigo Tarciso Quero meu salve Salve garantido Nosso amigo Júlio Grata Lá de Cruzeiro do Sul Lá no Acre Também curtindo aí As aulas do canal E tudo mais Grande abraço Nosso amigo Valreiro Lá de Marília São Paulo Também chegou cedo Garantiu seu salve O canal aí do Valreiro Também mente Nosso canal Caba bom Grande abraço Valreiro Quem mais Nosso amigo Sérgio Ferreira Lá de Fribobó São Gonçalo No Rio de Janeiro Curtinho não perde uma aula Chega Sempre para a Fribobó Salve garantido Chei 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 Cadê Quem não quer padalar No canal Olha isso aí É brincadeira E fechando aí Nosso amigo Elenilto Leite Lá no Pará Salve garantido Ganha Ganha um abraço A todos Os amigos Estamos pensando aí Já no sorteio Vai ter o sorteio Que eu inversou Esse ano Do membro Já estamos pensando aí No próximo sorteio Do ano que vem Para o membro E vai ser melhor Do que o inversor Seis doão gosta Vamos ver Beleza? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver